Olá, sejam bem-vindos à aula do sétimo ano, aula 35, que vai falar sobre as relações poéticas e criativas da dança e música. Prof. Rutneia aqui com vocês. Vem cá, prof. Então, na aula anterior, a gente falou sobre intervenção urbana, obras de Paulo Bruch, obras de Eduardo Suri. Os artistas podem trazer elementos do cotidiano, dando novos significados e provocando reflexões sobre as relações entre arte e vida. Então, a gente viu a intervenção urbana, como ela mexe com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas, como ela mexe, fazendo as pessoas refletir, pensar suas ações em meio à sociedade, as relações com relação à poluição, questões políticas. Enfim, esses artistas trouxeram à tona, né? Então, trazendo signos, símbolos para falar sobre isso. E a professora também fez a intervenção na aula, né? Então, a professora agradece por vocês terem retornado à nossa aula de hoje, né? Então, que foi a intervenção artística que a professora usou para falar sobre intervenção urbana, como você mexe com o cotidiano das pessoas, né? E essa relação entre arte e vida, né? Esses questionamentos que podem surgir. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre música e dança na pré-história e a relação entre música e dança. Então, como teria sido a criação dos primeiros sons e dos movimentos dançados? Vocês conseguem imaginar, né? Como os seres humanos na pré-história se expressavam? Como saber? Então, um tempinho para vocês pensarem sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Conseguiram refletir um pouquinho sobre isso? Então, como que se dava essa relação da música e da dança na arte pré-histórica? Como que era isso? Como que a gente sabe sobre isso? Vocês conseguiram responder essa questão? A gente sabe sobre a arte pré-histórica através do quê? Das pinturas rupestres, que chegam até os nossos dias atuais. Então, através das pinturas que ficaram lá gravadas nas paredes das cavernas, a gente tem uma ideia sobre a música, sobre a dança, sobre a arte. Até mesmo sobre o teatro de sombra, por exemplo. A gente pode imaginar que o teatro de sombra surgiu quando o homem inventou o fogo. Quando ele viu a sua sombra na fogueira, ele começou a se movimentar e criar espetáculos com a sua sombra. Então, aí uma possibilidade do surgimento do teatro de sombras. Então, aqui vamos observar essa imagem. Então, observe um pouquinho e daqui a pouco a professora volta a falar com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observaram atentamente? Então aqui, uma pintura rupestre, a gente tem o que? Através dessa pintura, que trabalha o que? O bidimensional, que é a parede. Então a gente trabalha aqui, tem o desenho representando os movimentos corporais. Tanto das pessoas, como o animal que está ali tentando fugir. Então a gente vai ter essa representação, que a gente pode trazer a questão da relação do movimento e da dança. Porque o que é a dança? É movimentar-se pelo espaço. Claro, com a intenção de dançar. E nessa imagem a gente vê essa intenção de movimento, de dança. E a imagem também representa o círculo, o semicírculo ali. Então as danças circulares também presentes aí na arte rupestre. Então é nos desenhos rupestres que temos os primeiros registros visuais que mostram possíveis práticas da dança e da música. Porque quando eu me movimento, eu também produzo som. Então som da batida do meu pé no chão. Som aqui. Posso bater palma, posso bater aqui no peito, fazer sons vocais aqui também. Nós temos exemplos de grupos que trabalham essa percussão corporal. Então tem, por exemplo, o barbatux, que eles vão trabalhar os sons do corpo. O que o corpo traz de possibilidade sonora. E eles incluem também, claro, instrumentos musicais. Então tem música que eles fazem com o corpo e com o instrumento, ou só com o corpo. Eles fazem essa brincadeira com esses sons, a percepção do som corporal. No fandango também a gente tem a batida do tamanco, da madeira no chão. Então também a percussão corporal. Então mesmo antes de desenvolver a fala, saber falar e me comunicar com as palavras, os homens das cavernas pré-históricos também já desenvolvem a comunicação através do corpo, do gesto e desses sons, que serviam tanto para se aproximar da caça, imitando a forma com que o animal andava, como também para contar como foram os seus dias, para agradecer aos deuses da colheita. Então tem essa grande relação simbólica de comunicar-se através do corpo, e o corpo produz sons e movimentos. Então essa relação da música e da dança está muito junta, são como se fossem casados, estão juntos trabalhando desde a arte rupestre. Aqui então, a mesma imagem que a gente viu da arte rupestre, mostra os indícios da dança. Então o que a professora falou, da dança circular, do movimento, de correr atrás do animal, mas também querer contar como foi isso, através do corpo, de sons provocados com o corpo, de movimentos corporais. Então essa relação bem bonita do corpo com relação à natureza. A criação não nasce do nada, vem com leituras e interpretações de mundo. Os sons da natureza mostrando as pessoas que viveram em seus tempos remotos, um mundo repleto de sons. Então tudo que a gente cria vem de algum lugar. A gente não cria a partir do nada. Então a intervenção que a professora criou na aula passada, usou até a placa aqui do retorno, eu criei por quê? Porque eu estudei ali a aula falando sobre intervenções, mas também porque eu já tenho a minha bagagem com relação ao teatro, à sala de aula. Então todas essas coisas que a professora conheceu, ela criou essa intervenção artística para vocês. Então tudo que a gente aprende é como se a gente colocasse numa malinha, na nossa bagagem. A gente fala no teatro que é a nossa bagagem. Vai colocando tudo ali. Então tudo mesmo. A disciplina de português, matemática, ciências, o filme que a gente assiste, o livro que a gente lê, tudo isso vai agregando na nossa bagagem. As relações de família, tudo faz parte da nossa bagagem. E vai fazer com que a gente crie de diversas maneiras. E também os sons. A natureza é cheia de som. Som dos pássaros voando, das folhas caindo, enfim, cheio. O rio tem um som, né? No nosso cotidiano aqui, numa grande cidade, por exemplo, também é cheio de sons, né? A gente fala de paisagem sonora, né? Então sons de buzina, de carro, trânsito, pessoas correndo, pessoas gritando. São sons, né? Que interferem na nossa criação. Então eles estão presentes, muito presentes no nosso cotidiano. E isso hoje, no nosso cotidiano atual, mas também em todos os tempos, inclusive, no tempo das cavernas, no tempo da arte rupestre, né? Pela percepção e criação, é que começamos a perceber a música, a linguagem da arte, que se transforma a cada momento da história humana, né? Então, o escutar, o perceber esses sons, o que ele me gera, né? Sugere esse som, me leva para quê? O que ele me faz? Tem músicas que a gente escuta, né? Que nos dá vontade de cantar. Tem música que nos dá vontade de dançar. Tem música que dá vontade de a gente cantar e dançar, né? Então, o que cada som nos provoca, né? O que ele gera na gente? Que possibilidade de criação, né? Então, por exemplo, se a professora pegar aqui o chocalho. E aí, né? O que gerou de imaginário para você? Se você fosse criar a partir desse som, o que você criaria, né? Você criaria uma dança mais rápida, mais lenta? O que você envolveria nessa criação? Criaria um desenho, enfim? O que esse som te leva, te provoca, né? Então, cada som vai nos provocar reações, né? Corporais. Então, o que a gente pode criar com esses sons? A criação da dança também pode ter nascido da observação da natureza pelos seres humanos, né? Então, a professora falou, né? A questão da relação com os animais de sobrevivência. Então, eu observo o animal, né? E para caçá-lo, eu vou imitar, né? Imitar o som, mas imitar também o jeito corporal desse animal para conseguir me aproximar dele, né? E assim conseguir caçar. Mas eu também posso me movimentar para agradecer a colheita que eu tive, né? Agradecer os deuses. Mas eu também posso me movimentar, para quê? Para contar uma história, né? Então, antes de desenvolver a fala, essa era uma possibilidade, né? Como que eu falo como foi o meu dia? Como que eu falo o animal que eu cacei? Como que eu falo como foi difícil, né? Encontrar uma terra boa para plantar? Então, como que eu conto isso? Eu preciso me comunicar. É uma necessidade humana se comunicar, né? Então, através do corpo, eu posso comunicar, né? Passar o que eu estou sentindo, contar histórias, né? Então, isso é muito presente na arte rupestre. A gente consegue observar isso nas pinturas rupestres, né? Que eles faziam com que material? Tinta spray? Tinta guache? Não, né? Com tintas naturais que eles encontravam ali na natureza. Folhas, frutos, barros, né? Isso eles misturavam com gordura de animais ali para ter essa tinta e que dura até hoje, né? A gente consegue ver a qualidade desse material nas pinturas rupestres, né? Nas pinturas das cavernas. Então, os seres humanos já teriam percebido sua capacidade não só de imitar, né? Os movimentos dos animais, mas de criar os seus próprios movimentos, né? Então, imitei um animal. Legal, consegui caçá-lo, né? Mas eu também posso criar para contar história, para dançar. Isso me faz bem, me faz me sentir bem, né? Então, isso também foi assimilado, percebido pelo corpo e tentado fazer mais, praticar mais e mais vezes, né? Então, o dançar e se mover pelo espaço é algo muito legal, né? Então, essa sensação de criar, né? É muito importante e só vai, né? Sendo pesquisada ao passar do tempo. Então, a gente vê que sempre está sendo questionado, né? A dança, o teatro, a música, o movimento, né? O que é arte? Porque a gente tem essa necessidade de querer mais, de pesquisar mais, de saber, experimentar. Atividade, agora é com vocês, hein? Como teria sido a criação dos primeiros sons e dos movimentos dançados? Como você se expressa nas linguagens de música e dança? Crie desenhos em seu caderno de arte para registrar suas ideias, né? Então, você vai imaginar, né? Então, você vai imaginar como que era, né? Esses sons, como que era essa possibilidade de exploração, né? E desenhar no seu caderno, representar que nem na arte rupestre, né? Eles não representavam suas danças, suas caçadas, né? Então, representa no seu caderno também o que você imagina, né? Dessa criação, desses sons, como era. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto